Música Professor Lázaro, que bom que você veio. Ai, estou montando uma disciplina virtual e bateu uma dúvida, será que você pode me ajudar? Claro, sim. Eu quero propor uma atividade em grupo para os meus alunos, mas talvez eu tenha que orientá-los até o final da atividade. Então, eu gostaria de saber se tem alguma ferramenta na plataforma Mudo que eu poderia utilizar para esse tipo de atividade. Olha, eu passei por uma situação muito parecida com a sua. Quando eu quis orientar os meus alunos numa pesquisa de campo que eles estavam desenvolvendo, eu fui orientado para utilizar o chat. O chat? É, é uma ferramenta super válida no esclarecimento de dúvidas. Inclusive, eu tenho uma colega que utilizou o chat na disciplina dela para trazer um convidado e bater um papo com os alunos sobre o tema da matéria. Que ótimo! Quanta coisa boa para o uso do chat. Acho que eu vou usar então essa ferramenta. Pois é, mas para utilizar o chat a gente tem algumas coisas em mente. Por exemplo? Primeiro, definir o horário de início e término da atividade. Sim. E independente do número de participantes, é fundamental a presença de um moderador da conversa. Outra coisa que tem que se ter em mente, qual a função educacional desse recurso? Ah, claro. Gostei das suas dicas. Agora, como eu insiro o chat na minha disciplina? Eu aprendi faz pouco tempo num curso de Moodle que eu fiz na UNB. Vem cá, eu te ensino agora. Quer ver? Eu te ensino agora. Obrigado.